Então, mais uma aula aqui de orientação de estudos para vocês do 2F do Excelote. Como eu falei já na introdução, temos um PDF para vocês baixarem e usarem as áreas de base para o texto, né? Ou para o debate. E eu não vou fazer compartilhamento de tela porque é perigoso dar xabu. E seguindo aqui o PDF que eu tenho aqui em mãos, vamos trabalhar parafrase. Beleza! E bora lá por essa aula de 40 minutos tortuosos. É, começa assim. Situação de aprendizagem. Paráfrase e resenha. Eu não vou fazer resenha ainda, paráfrase apenas. É uma aula só. E porque eu estou... Pois eu vejo. É porque eu estou cheio de coisa aqui para... Para dar para vocês como conteúdo e eu não estou afim de fazer com pressa. E não sei como é que vai ficar para frente, se vocês vão ver a aula ou não. Então eu vou pegar uma coisa por vez. Eu já gravei essa aula. Ela já existe no YouTube. Depois vai estar uma merda... Levador quadrado. Porque como eu estava falando, quando você grava a... Não, na verdade a aula gravada do YouTube está... Não, não. É que foi o seguinte. Eu não tinha gravado a aula. Aí eu gravei a aula do Centro de Mídias. Quando eu gravei a aula do Centro de Mídias, eu gravei a gravação do Centro de Mídias. A gravação do Centro de Mídias me mostrou o quão bugada estava a aula. Então a minha gravação do OBS do Centro de Mídias está bugada porque a gravação do Centro de Mídias está bugada. Essa aqui de hoje, de hoje e agora, eu estou gravando ela apenas com OBS e não estou compartilhando a tela. Então, para vocês, não está bugado. E talvez se eu compartilhar a tela aqui dentro do Centro de Mídias, bug. Bug o visual, o audiovisual. O áudio talvez não, mas o visual sim. A imagem possa bugar. Então, devido a isso, eu não vou compartilhar a tela. Devido a isso, eu joguei o PDF ali para vocês no comentário, para vocês baixarem e acompanharem comigo. Estamos aqui na página 8 do PDF. Página 8 de 123. 5 é o número da página na tela. O número extra da página, tirar a foto dela. Não a página do leitor aqui do Adobe Acrobat. Paráfrase. Eu vou começar daqui mesmo. Olá, professor. Obrigado pela gentileza de me dar olá. Eu sou o professor. Você que se lasca. Você é aluno. Nessa situação de aprendizagem, trataremos um pouco sobre paráfrase e resenha. Falam comigo, tá? Você fica quieto na sua. Assuntos que darão apoio à leitura e à escrita para a situação de aprendizagem 4. A 1, 2 e 3? Não sei. Foi para o brejo. Artigo de divulgação científica. Apoio à leitura e à escrita na situação de aprendizagem 4. É fundamental que os estudantes compreendam os mecanismos da língua ao parafrasear, como também fazer a devida citação, a fim de não incorrerem em plagio. Primeira coisa. O que é paráfrase? Eu expliquei isso na outra aula. Eu vou explicar de novo. Isso aqui é um vídeo, copiar, colar. Tô nem aí. E vai ficar duas vídeos igual no YouTube. Tô nem aí. Parafrasear o seguinte. Digamos que você tenha a seguinte frase. O João foi no supermercado, comprou tomate e feijão, gastou 5,80 nesses itens básicos de necessidade diária. Tomate e feijão. Por quê? Sim. O que é parafrase? É contar a mesma história com palavras diferentes. O João foi no mercado e comprou mantimentos, mantimentos básicos e levou para casa. Parafrasear. Tem alguma diferença fundamental na primeira para a segunda? Detalhes. Parafrasear é você fazer enxugar. É tipo um resumão. A ideia é você fazer um zipadinho. Um zipadinho horrível. É um... É um socamento. Socamento horrível, né? O que você faz quando você comprime? Pensa que você tem, sei lá, é... Muito ar na sua sala. Mas você quer encher o galão de... Um galão de ar. Que é o nome de... Qual o nome disso mesmo? Parece que você não é. Cilindro. Cilindro de ar. Para você pôr um cilindro de ar com todo o ar que tem na sua sala. Comprimir o cilindro. Comprimir é quando você faz um pequenininho. Você diminui o tamanho. Entendeu a lógica? Parafrasear é a mesma coisa. É você fazer um pequenininho com a frase. Dá uma quebrada nela, dá uma resumida e faz um bem bolado ali. O ar que está na sua sala representa o ar que está dentro do cilindro depois que ele está engarrafado. A palavra que é a paráfrase representa o quê? A frase como um todo que foi o quê? Pequenada na paráfrase. Na paráfrase. Ou seja, você deu uma abreviada. Ela podou as pontas. Cortou o cabelinho dela. Beleza? E você deixou ela estilosinha. Para quê? Para você conseguir lembrar adequadamente da essência do negócio. A moral da história. Temos aqui então o quê? O mecanismo de linguagem. Que funciona como copiar, mas não faz igual. Copia, mas não desenha igual. Parecido com Marvel, que sempre faz a mesma coisa de maneira diferente. Herói da Marvel é assim. Também conhecido como o gringo, quando perde a criatividade e começa a fazer blackbuster com um filme com plot e história e enredo europeu, ou latino, ou asiático. Conhecido como Hollywood falida, que acontece com frequência. Ou o cenário das séries de TV também meio quebrados, que pegam ideias de outras séries de outros países, como séries turcas, séries inglesas, séries argentinas e bola vai para frente, para frente, para frente, para baixo, para lado, para outro. Se chama improviso na hora que deu merda. Paráfrase é mais ou menos. Improviso na hora que deu merda. Afim de não incorrer em plágio. O que é um plágio, pessoas? Quem ouviu essa palavra na vida pela primeira vez levanta a mão. Plagiar é fazer o seguinte. Digamos que Joãozinho falou o seguinte no livro dele. Livro do Joãozinho. O nome do livro é Deuses Americanos. Na verdade, não é. Deuses Americanos é o livro do Gaiman, mas enfim. Deuses Americanos, livro do Joãozinho. Ele escreveu a seguinte frase. Em um belo dia de sol. João. João não. Ele é o nome de João. Em um belo dia de sol. Steve esfaqueou 20 vezes a criatura maligna. O que é um plágio? Plágio é o seguinte. Você não coloca aspas, não coloca fonte, não coloca nada. E você fala o seguinte. Em um belo dia de sol. Steve esfaqueou 20 vezes a criatura maligna. É igual. É uma cópia. Só que é uma cópia onde você não diz de onde veio a origem. Você não falou que foi o João que escreveu o livro Deuses Americanos e escreveu isso dentro do livro. Você só jogou ali. Como se você tivesse feito. Copiar e colar. Sem citar a fonte. Plágio. Também conhecido como expertise. Gambiarra. Cheitinho brasileiro. Sem querer ser xenófobo com os próprios brasileiros. Mas a lógica é essa. Então temos aqui a fim de não incorrer em plágio. Cita com a fonte, desgraça. O que é citar com a fonte? Entre aspas. Põe aspas no começo. Aspas no fim. E diz assim. Retirado da livro. Deuses Americanos. Autor. O Joãozinho do fulano que nasceu de cicrano que morreu em fulano. Que morreu na Grécia. Cita direitinho. Se você citou a fonte de onde veio. Não é plágio. Se você fizer uma paráfrase. Não necessariamente é plágio. Porque paráfrase vai mudar tudo. É tipo assim. Reformula o quebra-cabeça. Mas mantém as peças. Quais os objetivos da paráfrase? Reconhecer o conceito da paráfrase. Compreender o uso da paráfrase e da resenha. Como forma de organizar, aprofundar os estudos pessoais. Estou zoando um pouco aqui. Reconhecer os conceitos de paráfrase. Eu gosto de falar paráfrase. Compreender o uso da paráfrase e da resenha. Como forma de organizar e aprofundar os estudos pessoais. É para você aprender a resumir texto. Para você aprender a tirar informação essencial. E decorar informação essencial. E usar a paráfrase como um gatilho de memória. Como uma faísca que vai explodir. Seu brainstorm. E sua cabeça vai abrir. Não literalmente, tá? Você não vai explodir o seu cérebro. Mas ela vai abrir. Para você lembrar. De onde diabos você estava pensando sobre isso. Ou o que você memorizou. E nisso você lembra que você lembra. E ao lembrar que você lembra. Você faz o que? Acerta a questão da prova. Parece que era paráfrase. Não é muito útil para a vida cotidiana não. É só para vestibular mesmo. E é para organizar o que? A compilação das informações do estudo. Quando você estuda de verdade. Você faz o seguinte. Você abre um livro. De mais de tantas páginas. E você lê cerca de tantas páginas. Você vai resumir de tantas páginas. Em resenhas e em paráfrases. Momentos chaves. Momentos centrais. Decoreba. Para que quando o livro tiver que ser utilizado. Para você. Acessar esse conhecimento. Esteja nas suas anotações. Essa função da paráfrase. É uma ferramenta de estudos. Para aprimorar. A sua habilidade de resumo. Que é parecida com a resenha. Só que a resenha é um pouquinho mais detalhada. Paráfrase é tipo frase de efeito. Resenha é tipo parágrafo de efeito. É mais ou menos isso. E aí continua. Analisar criticamente. Criticamente. Errei aqui. Falar criticamente. É com o U. Não. É com o R. É criticamente. Não é criticamente. Textos parafraseados quanto a sua forma correta de citação. Falar correto texto. Analisar criticamente textos parafraseados quanto a a forma correta de citação. Valorizar. Ou seja. É esse sinal você fazer paráfrase. Valorizar a manifestação artística e produções parafraseadas. Ou seja. Se for bonitinha. Parafraseador. Se o parafraseador fizer bonitinho e cortar bonitinho o cabelo. E ficar batucaninho estiloso. Você valoriza o estilão. Do maluco. É um estilo bonitão. Então você valoriza tudo isso. E o que? A produção artística parafraseada. Produzir paráfrase a partir de um texto conhecido. Ok. Produzir uma resenha crítica e opinativa a partir de um texto conhecido. Um texto literário conhecido. Bora lá pessoas. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Competências e habilidades do currículo paulista. E competências sociocomunais. Peguei já um pouquinho aqui. Competências e habilidades do currículo paulista. E competências sociocomunais. Vira. Lá vai a história. Estou lendo o texto porque... Eu estou de mau humor. Calma. Um, dois, um, dois, um, dois. Importante. Eu vejo depois. Um spoiler. Estava no WhatsApp. Continuando e com densidade. Seguinte. Competências e habilidades do currículo paulista. E competências sociocomunais. Competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental e currículo paulista. Competência 07. Reconhecer o texto como o lugar de manifestação e negociação de sentidos. Valores e ideologias. Envolver-se em práticas de leitura literária. Despecificar o desenvolvimento do senso estético. Para funição. Para fruição. Valorização à literatura e outras manifestações artísticas culturais. Como formas de acesso às dimensões lúdicas do imaginário. Encantamento. Conhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Isso aqui foi o quê? Isso aqui foi o 0709 de competências específicas de língua portuguesa para o ensino de aprofundamento fundamental do sociocomunais. Currículo paulista. Por exemplo, portuguesa para o ensino fundamental do currículo paulista. Leiam aí o PDF que eu estou lendo na página 9 do PDF, beleza? Me acompanhem aí pelo PDF, beleza? PDF, beleza, ok? PDF, beleza. A habilidade do currículo paulista, beleza? Então, é o seguinte. É F69 LP SXS, 06. É F69 LP SXS, 06. Produzir notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartadeletor, 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 calma, cartadeletor. Comentário. Artigo de opinião de interesse local, local, global. Global também vale. Texto de apresentação e apreciação de produção cultural, resenhas e outros gêneros textuais próprios de formas de expressão das culturas juvenis em várias mídias. Objetos do conhecimento. Conhecimento. Conhecer. 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 Relação do texto. Com o contexto. Reprodução. Experimentação de papéis doutorais. Experimentação de papéis sociais. Experimentação de papéis sociais. Eco. Chique, né? EF. 69. Alpe. 4. 5. 4. 5. 4. 5. É 4. 5. 4. 5, ok? Posicionar-se criticamente em relação a. Pausa dramática. Textos pertencentes a gêneros. Como. Programas de teatro, dança, exposição, etc. Cenopse. Resenha, crítica, comentário, em blog, vlog, cultura, etc. Para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas. Cinema. Teatro, exposição, espetáculo, CD, DVD, Blu-ray, etc. Não tem Blu-ray, eu chatei, mentira, não tem Blu-ray, esquece Blu-ray, etc. Diferenciando as sequências descritivas, evolutivas e reconhecendo-as como. Como. Gêneros. 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 Que apoiam a escolha do livro de produção cultural. Que apoiam a escolha do livro de produção cultural. E consultando-os no momento de fazer escolhas. Quando for o caso. Quando for o caso. Não é o caso, mas quando for o caso. Objetos de conhecimento. Reconstrução das condições de produção. Circulação e recepção. Apreciação e réplicar. Leiam a porra do texto no PDF, eu tô falando pra ler. Perdão pela palavra, não. EF, E9, LP, it's key. C, 20c, 26, 26. EF, E9, LP, DC, 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 26, 26. Gêneros. Gêneros. Produzir resenhas a partir das notas e ou esquemas feitos com o manejo adequado das vozes. E envolvidas dos resenhistas. Do autor da obra. E, se for o caso, 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 é for um caso, tem um chifre, tem caso, tem caso, tem chifre. Também de autores citados na obra resenhada. Por meio do uso de paráfrases marcadas no discurso reportado, acetações, excetações. Objetivos do conhecimento. Estratégias de escrita, texturização, revisão e edição. EF, E9, LP, 05, 05. Analisar o efeito de sentido provocados pelo uso em textos. Contextos. Pretextos. De formas de apropriação. Textual. Paráfrase. Citações. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. E discurso indireto preso também, mas não vou mandar as obras hoje. Objetos do conhecimento. Efeitos de sentido. Acabou. Seguindo pra frente, não pra frente, não pro lado, porque a gente anda de lado, a gente já tem um caracol. O caracol não é... Qual é o nome do Krabby, do Pokémon? Jesus amado. Qual é o nome do negócio? Não é lagosta, filho. Lagosta não anda de lado. Crustáceo, filho da puta. Perdão pela palavra. Caranguejo. Jesus amado. Caranguejo. Não anda de lado que nem um caranguejo. Nossa, buguei. Competências socioemocionais. Curiosidade para aprender. Imaginação criativa. Interesse artístico. Foco. Responsabilidade. Organização. Persistência. Respeito. Entusiasmo. Confiança. Autoconfiança. Acabou. Próximo. Paráfrase. De acordo com o cotidiano. De acordo com o dicionário. Abro o dicionário. Wikipédia. Google. Tchanané. Cionário. Internet. Cionário. Ok. De acordo com o dicionário. Parafrase. Substantivo feminino. Substantivo feminino. Pertencente ao reino das mulheres. Amazonas violentas. Gostam de matar homens. Escravizá-los sexualmente e reproduzi-los. Em cativeiro. Paráfrase. Substantivo feminino. Interpretação de um texto por meio das próprias palavras. De modo a manter o mesmo pensamento do original. Lembra que eu tinha falado lá do Joãozinho que fez não sei o que lá e falou da roça? Vou comprar feijão. Joãozinho vai comprar feijão. E o peão que foi contar a história, contou a história errada. Mas certo. Que é você passar a mensagem. Tipo assim. Ouvi do meu amigo que aconteceu tal coisa. O seu amigo não falou isso. Mas você ouviu do seu amigo que falou de outra pessoa. Ouvi de outra pessoa. Telefone sem fio. Paráfrase. Se a essência do negócio continuar a mesma, tá tudo bem. Se distorcer a essência, lascou. Entendeu? Ouvi de Joãozinho que ele virou alfabetizado aos 20 anos. Quem virou alfabetizado? Não sei. Porque não me falaram quem foi. Já o Joãozinho ouviu de quem foi. Ah, ouvi que o Pedro ficou alfabetizado aos 20 anos. Agora tem um sujeito na ação. Na frase. Então você que contou que foi alfabetizado aos 20 anos. Não sabia quem era o cara que tinha sido alfabetizado aos 20 anos. Já o Joãozinho sim. Ele sabia e era o cara lá que era o Pedro, no caso. Então paráfrase pode virar telefone sem fio. Por que telefone sem fio? Perder o sentido e o nexo da bagaça toda. Bugou. Corrompeu o arquivo. O que você faz? Reseta o Windows e instala de novo. Continuando. Interpretação de um texto por meio de próprias palavras. De modo a manter o mesmo pensamento do original. Agora a gente está... Tem meia hora ainda. Tradução livre e em geral desenvolvida. Tradução livre e em geral desenvolvida. Tradução livre e em geral desenvolvida. O que isso implica? Você traduziu o texto livremente e em geral foi desenvolvido. a uma elaboração diferenciada em relação ao texto básico. Texto básico, texto essencial, texto de origem. Literatura. Reprodução de ideias e conteúdos de um texto, livro ou narrativo. Dando-lhe uma nova interpretação. Tornando-os mais perceptivos. Atribuindo-lhes de um novo sentido. Sem alterar seu sentido original. Dá um tempo aí. Tornando novamente. Literatura. Reprodução de ideias. Conteúdos de um texto, livro ou narrativo. Dando-lhes uma nova interpretação. Ou tornando-los mais perceptivos. Atribuindo-lhes um novo sentido. Sem alterar seu sentido inicial. O que isso quer dizer, meu filho? Isso quer dizer que você está reproduzindo as ideias e os conteúdos do texto original. Dando-lhes um novo sentido de interpretação. Ou seja, corrompendo tudo. Fazendo o quê? Tornando-os perceptivos. Jogando-lhes para o solo, para cima. Você faz o essencial viratona. Se tiver peitos, você faz viratona. Todo mundo gosta de peitos. Corta essa parte, foi horrível. Faz viratona. Atribuindo-lhes um novo sentido. Tira os peitos. Sem alterar seu sentido inicial. Chama de seios. Entendeu a lógica? Você troca a palavra por um equivalente. E joga na superfície. Destaca. Pega o marcador de texto e destaca. Só que em vez de destacar com o marcador de texto, faz com palavras imponentes. Poderosas. Nobres. Faça o quê? Uma parrafase. Beleza? Uma parrafase. Não vai dar tempo para chegar até o fim, não, cara. Eu estou muito lento aqui. Eu estou muito bugado hoje. A gente vai ter uma ideia, tá bom? Eu vou ter... Eu estou com a... Deixa eu ver o quanto dá para fazer isso aqui, tá? Tem um monte de página, mano. Nossa, mãe de céu, velho. Da última vez eu estava com o ritmo melhor. Eu estou exausto hoje. Está pior do que antes. Eu tenho que ir até a página 17, velho. Página 17 eu estou em qual, velho? Nem lembro. Espera aí. Deixa eu ver qual página eu estou. Estou enrolando para caralho. Na página 10? Estou sete páginas, vai. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Não sei se vou conseguir. Vamos tentar. Está na página 12, 17. Parafraseamos no cotidiano, quando escrevemos com outras palavras um texto. Muitas vezes a intenção... Muitas vezes com a intenção de esclarecer um trecho de difícil compreensão. Quando resumimos ou contamos o episódio de uma série favorita, estamos parafraseando a série favorita. Em alguns momentos, quando estudamos... Fazemos por que é divertido. Precisamos nos apoiar em outros autores para aprofundarmos nossos conhecimentos. Assim, lançamos mão de paráfrase da paráfrase. Ou redigimos para nos certificarmos de que a informação colhida vem de uma fonte confiável. Ou autoridade no assunto. Ou seja... Não sei, tem que ler de novo. Esqueci. Quando resumimos ou contamos o episódio de uma série favorita, estamos parafraseando. Estamos falando diferente, contando a história. Propagando a realidade. Em alguns momentos, quando estudamos também. Propagamos a realidade ao estudar a realidade. Parafraseando com outras palavras. Tentando pegar a essência do negócio. Autores. Aprofundamos nosso conhecimento nos autores que parafraseamos. Lançamos mão da paráfrase. Lançamos mão quer dizer utilizar, tá? Não é jogar fora, não, tá? É... Redigimos para nos certificarmos de que a informação colhida vem de uma fonte confiável ou autoridade no assunto. Estamos ali vendo a paráfrase para quê? Para poder ver depois se tem valor no negócio. Exemplificado. Texto da Canção do Exílio, de 1843. E um trecho do Hino Nacional Brasileiro, de 1831. O Hino Nacional vem primeiro. E o trecho, ou texto original, Canção do Exílio, vem depois. O texto da Canção do Exílio é do Gonçalves Dias, um grande poeta. Eu sei que sou poeta, não sei mais nada dele. Já o texto do Hino Nacional vem de um grande escritor. Que eu não conheci também, infelizmente. A mãe dele falou que ele é legal. Então eu confio na mãe dele. E chamado Joaquim. Joaquim, bacana. Ok. Joaquim falou o seguinte. Do que a terra mais garrida, teus risões lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Do que a terra mais garrida, do que a terra mais arida, do que a terra mais forte, do que eu não lembro, eu te aluzi garrida da última vez, não vou te aluzi agora, não. Fica aí na incógnita, procurando garrida. Do que a terra mais garrida, teus risões lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Eu não vou fazer a interpretação metafórica aqui não, eu tô saco cheio, beleza? Teu seio aqui, tudo bem. Quando tiver seio tem amor, tá ótimo, perfeito. Texto da canção do exílio do Gonçalves, que também é a prima dele, falou que ele é legal. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas varjas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossas vida, mais amores. Gonçalves. Então, nosso céu tem estrelas. Nossas varjas têm flores. Nossos bosques têm vida. Nossa vida, amores. Gonçalves Dias. Eu nunca pensei que eu posso fazer humor na minha vida. Nem sei se isso tá engraçado. Pra mim é divertido fazer isso. Voazinhas estranhas. Eu não sou dublador, mas eu poderia ser dublador, quem sabe indico. Se eu tivesse a dicção, né? Minha dicção é toda embaralhada. Qual a lógica disso aqui? Quer dizer que o Gonçalves, tiozinho, Dias, copiou e colou, mas fez diferente. Do Joaquim. Tio Joaquim permitiu. Copia aí, beleza? Ok, vamos copiar, fazer uma parrafa. E ele fez uma parrafa ali. E ele fez bem a parrafa ali. Cara, quem conversou comigo aqui, pera um pouco. Ah, depois eu respondo, cara. Não, agora não. Trabalhando. Vai fora, vai fora. Tem tempo pra trabalho? Tem tempo pra trabalho. Tem tempo pra lazer? Tem tempo pra lazer. Agora tá trabalhando. Pode-se observar que no Hino Nacional Brasileiro é anterior à Canção do Exílio. Eu falei isso. De Gonçalves Dias. Eu sabia disso porque tinha dos textos. Spoiler. Poema publicado na obra literária é primeiros cantos. Primeiros cantos. Canto de pássaro, não canto de quina, não. Não é canto do varal, canto da parede, não, cacete. Canto, canto de pássaro. Em 1846. Dessa forma, o poema é uma parrafase do Hino Nacional. Visto que o principal sentido dos dois textos é o louvor à pátria. Pátria amada, Brasil. Além disso, o poema manteve a ideia do texto original. Há também a possibilidade de explorar outras opções de parrafase com a mesma temática. Como é o caso do poema de Karl Sturmont, Dendratz, e Rostepov. Rostepov é de 1945. Quarta-cinca. Cinca. Não, seis. Cinca. Professor. Explora a parrafase em outro texto. Na Rostepov de Drummond. Drummond, poeta, brasileiro. Brasileiro famoso. Morreu já, tá bom? Morreu. Não é famoso. Ele falou canção do exílio. Ele fez o quê? A nova canção do exílio. O corno copiou o Gonçalves. A nova canção do exílio. Não é original. É um tranqueira. Ele mudou tudo. Ele escreveu e não fez nada igual. Tranqueira. Ele falou o seguinte na poesia dele. Um sabiá. Na palmeira. Longe. Estavas. Mentira. Está. Estas. 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 Aves. Cantam. Um outro canto. Sabiá. Na palmeira. Longe. Estas aves. Estas aves cantam um novo canto. Céu. Chila. Sobre flores úmidas. Vozes. Mata. E o maior. Morro. Só. Noitinho. Seria feliz. Sabiá. Na palmeira. Longe. Onde é tudo. Belo. E fantástico. Fantástico. Só. Na noite. Seria feliz. Um sabiá. Na palmeira. Longe. Ainda. Um grito. De vida. E voltar. Para onde. É tudo. Belo. Fantástico. A palmeira. Sabiá. Longe. Cárdios do Mundo. A Rosa do Povo. 1945. Pessoal do Bess. Vocês não estão vendo a minha cara tranqueira enquanto eu falo essas porra. Pessoal. Pessoal do... Do Centro de Milhas está vendo meu rosto. Cara. Que bom que o pessoal do Bess não está vendo. Porque eu estou pagando o mico de Deus azarento aqui. Eu não quero nem ver as minhas expressões horríveis. Enquanto eu faço radialismo marginal aqui. Beleza? Então. Vocês viram a canção do Novo Sabiá aqui? A canção do Novo Exílio? Do Drummãozinho? Drummãozinho Mequenento? Do Drummãozinho do Bateria? Do Drummãozinho do Sabiá? Drummãozinho espertinho. Chegou a canção do Exílio do Girino Gonçalves? E o Girino Gonçalves estava morto já e não ficou bravo. Acho que estava morto, né? Amor, Jorge. E ele ficou bravo, não. Deixou quieto, né? Vai lá, pega. Faz igual, mas não copia. Quer dizer, copia, mas não faz igual. Foi o seguinte, ó. Temos aqui no Sabiá. Ok. Quem não sabia lá no Gonçalves? Deve ter. Que mais tem no Gonçalves? Não sei. Tem Palmeira no Gonçalves? Tem Palmeira no Gonçalves? Tem Palmeira no Gonçalves? Tem Palmeira, tem Palmeira no Gonçalves? Não tem também. A puta, que pariu o Drummão. Que você comprei errado, mano? tem a água não gostar tem até a água não gostar tem a água tem a água tem 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 flor tem bosta tem amor que tem vida em estrela mas não tem até ter essa porra que tem que ter de ave não cara que a boca não tem a gente comendo saber o que cara o besso eu tenho o pdf mano não tem as coisas não mano tá errado aqui tá sem a água e manda a palmeira e agora então mas diz que senti mais estrelas aqui tem só tem né tá bom tá bom pra fazer pra fazer que passar senti lá cintilou estão sendo ela não sabe não gostava de ter estrelas no mundo do mal disse tira é para fazer para frasil diferente mas pareçam parecer diferente ok beleza sobre flores úmidos tem flora que tem flor não Tem flor não, cara, tem bosque. Bosque tem flor? Bosque tem flor? Bosque tem flor? Tá bom, tá bom, tá bom, tá no bosque. Tem flor? Ah, tem flor sim, tem flor. Tem varza, tem flor, tem varza, flor. O que é varza? Não sei o que é varza. Varza é o Corinthians. Varza é o Palmeiras que não tem mundial. Varza. Bosque tem, bosque tem flor? Tem flor, tem flor. Ok, tem flor também. Então tem flor, tem bosque, tem vida, tem amor. Tem sabiá? Sabiá não achei, Palmeiras não achei. Tem longe, não achei também, não. Sentila, sentila. Sentila onde? No céu. No céu tá aqui, descintilou? Lá é estrela que sentila. Sentila e estrela é a mesma coisa, tá? É porque estrela brilha, brilhou é a cintilação, tá? Aí temos aqui, tem tudo, tem tudo. Tá fantástico, estrela bonita, bonita, gostosa, versatada, bonita, estrela. Estrela é legal. Estrela de Palmeiras. Estrela Palmeiras, 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 Palmeiras. Brasil, Palmeiras e Palmeiras. Feliz, tá feliz, a estrela tá feliz. Não sabia, eu sabia, tá na estrela. Não, sabia, tá na palmeira. Palmeiras, sabia, tá na palmeira. Tá na noite, tá na noite, tá fantástico. Tá aí, sabia, tá lá. E ainda, é grita, grita, grita na noite, tá escuro, tá fantástico. Tá Palmeiras, sabia, tá ok. Tá longe, tá longe, tá longe. Tá, 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 tá Drummond. Drummond escreveu aqui, beleza? Firmeza, galera. Paráfrase. Ok. Autores, outros. Outros autores contribuem com esse tema também. Olha os que estão aqui. Deve minutinho. Autores, outros também. Tipo Murilo Mendes, Osvaldo Dandrade, João Paulo Paes, assim como Tom Jobim e Chico Barque. Professor. 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 Após seus estudantes. Eu faço isso. Eu faço isso. Tô fazendo isso agora. Tô fazendo agora. É, no encaminhamento da pesquisa. Podendo abranger sátira e paródia. Sátira também. Papapá paródia. Papapá paródia. Papapá paródia. Etapas da situação de aprendizagem. Etapa 1. Participar a frase. Partiu pra frase. Partiu para a frase. Partiu para a frase. Nossa, ali tudo errado 20 vezes. Partiu para a frase. Hashtag. Quantidade de aulas. Quatro. Sério? Peraí. Sério? Ah, ok. Foda-se. Recursos utilizados. Esquece. Material de data. Equipamento. Ambiente. Voice. Computador. Tablet. Celular. Acesso à internet. Livros digitais. Livros físicos. Equipamento de projeção. Datashow. Metodologia e estratégias. Aulas dialogadas. Grupos de estudo. Leitura compartilhada. Exposição de atividades. Dinâmicas de grupo. Compartilhamento de ideias a partir de um tema apresentado. Que é montagem de aula, cara. Sempre que eu estou lá nessa bodega. Professor. 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 Olha aqui pra nós. Sugerimos. Desenvolver. Atividades concílio de professor. Na sala de aula de leitura. Professor de sala de leitura. Ele tem acesso à biblioteca. Ele é um parceiro. O K. Para garantir o trabalho dentro da disciplina. Estudo na pesquisa. Então. Professor da sala de leitura. Amiguinho. O migui. O migui auxiliador. Auxiliador do quê? Da desenvolverta rafa. É importante orientar a respeito da indicação de livro. Outras linguagens. Outras linguagens. Para se tratar. Sumas de pintura. E materiais. Que envolvam os outros estudantes sobre tema. Que promovam a ampliação desse repertór cuturhar. Beleza? Combinada? Então. Leitura. Professor amiguito. Ativando os pré-conhecimentos. Como conhecer com a previsão desses pré-conhecimentos. Precisa ver o time aqui. Professor. Sozinho. Tiozão. Ei. Cara. Esqueço o nome. Chamado de tio. Tio. Ei. Tio. Ei. Tio. 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 Sujo Reimãos iniciar a atividade imobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes. Para descobrir o seu repertório cinematográfico e literário. Já viram um pornozão hoje? Doeira. Doeira. O repertório cinematográfico. Ué. Acontece. Sugerimos iniciar as atividades. Esta atividade imobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes. Para descobrir o seu repertório cinematográfico e literário. Que filme que tu tá vendo galera? Que filme você viu? Olha aí. Dá uma indicação de filme. E literatura? Indica o livro aí mano. Nunca vou ler mesmo. Nunca vou ver o filme. Nunca vou ler. Mas eu quero indicação. Bem como compreender o conceito da parrafse. Para isso. Propomos que preencham o quadro seguir de acordo com os seus conhecimentos e pesquisas realizados a respeito do tema. Este material aqui é de PEI. PEI. Não é PEI. Não é PEI. PEI de escola de período integral. Escola de ensino integral. Escola de alguma coisa integral. Escola de leite integral. Tá bom? Eu não vou dar essa atividade para vocês não. Vocês vão ficar só ouvindo eu falar. O que eles fazem aqui? Em resumo da história. Eu vou gravar a tela dessa vez. Eu vou gravar a tela porque senão vocês não vão conseguir ver. E vai bugar tudo aqui. Mas eu vou gravar. Não tem o que fazer. PDF. Aqui ó. Professor. Sugerimos. Blá, 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 blá. Obra original. Livro ou peça. A menina que roubava livros. The book. If. The book. Livro de Marcus Zuck. A menina que roubava livros. Filme e longa metragem. Não tem autor. Só longa metragem. O diretor morreu. Então o que vocês querem fazer aqui ó. Isso é uma paráfrase. De transmissão de mídia. Transmídia. Isso é um livro ou uma peça. Isso aqui é o que? Uma TV. Um seriado. Um filme. Transmídia. Transmigração de linguagem. Parafraseia. Mas não faz igual. Livro é uma coisa. Filme é outra. Beleza? Então o que é aqui ó. Compreendendo o conceito através de que? Proponham livros e filmes adaptados. Ou mangás e animes adaptados. Ou sei lá. Filme pornô. Ou filmes originais e paródias pornôs. Porque acontece. Se você é um pornografão. Você sabe que existe isso. Coisas da realidade. Acontece. Não dá pra virar a cara não. Acontece. E aí tem o que? Se você já assistiu ao filme Silêncios dos Inocentes. Sabia que foi baseado no livro de mesmo nome. Silêncios dos Inocentes. Só que em inglês. Nome em inglês. Escrito por Thomas Harris. E adaptado no cinema. Ao cinema. Sim. Aconteceu. E eu vi o filme. É bom. Eu não li o livro. Mas o filme é bom. Essas e todas as obras que você e tua turma colocaram no quadro. São bons exemplos de parrafas. Coloca aqui as obras de filme e livro. Filme e livro. Ou livro, filme, livro, filme, livro, filme. Tem as duas versões. Às vezes tem um filme que vira livro. E algumas vezes um livro que vira filme. Acontece. É uma troca-troca. Adoram fazer troca-troca em cinema. Em obras literárias. Sempre tem troca-troca em obras literárias. Acostumem-se com isso. Agora é a sua vez. Não é a minha vez. Não é a sua, não. É a minha vez. Professor. Agora que os estudantes já estão familiarizados com o conceito de paráfrase. Oriente os ou as para a produção de um texto teatral parafraseando uma cena de um filme ou de um trecho ou de um livro de sua preferência. Não vou fazer isso. Incentive dividindo a turma em grupos de até cinco pessoas. Vocês não podem ser divididos porque vocês não existem. São alunos online. Então não dá pra fazer e eu não quero fazer essa atividade. Em seguida, em seguida, em seguida, perdeu o tom da voz, perdão, já era. Em seguida, para registrar, em seguida, peça para registrar em qual o filme e livro favorito. Nossa, perdi o tom da voz, esquece. Não deu pra manter, foi maior. Em seguida, peça para registrar em qual o filme ou barra livro favorito e qual a cena desse livro barra filme favorito que mais os emociona. Qual cena do livro ou filme que vocês adoram e fica no cocorô de vocês, vocês mais amam porque te emociona? Faz chorar. Naturalmente, surgirão muitas conversas entusiasmadas por se tratar de um assunto de interesse pessoal. Após isso, o professor, e eu, solicite a eles, ou elas, porque se tiverem alunas, é elas, que escolham uma cena do filme ou livro, elencando, no grupo, elevando a cena no grupo, no caso, dando destaque para a cena, e reescrevam-na, no gênero dramático, teatro. Vamos fazer uma atuação sobre a cena que vocês destacarem no gênero livre, livro ou filme. Viu uma cena do filme? Viu uma parte do livro? Vai fazer uma peça de teatro com isso. Lembre-os, ou as, porque também tem meninas nessa classe, estudantes que, de fazerem as revisões do texto antes de entregá-lo a você, a você, no caso, a mim. Não precisa entregar não, cara, relaxa. Não tem que revisar nada não. E por fim, mas não menos importante, por último, sugestão de desdobramento da atividade. Os estudantes poderão apresentar a cena parafraseada à turma dramatizando em teatro. Uhul, teatro! Na performance, somente leitura com interpretação dos personagens, ou, talvez, mais elaborada no figurino no cenário, ou vocês podem brincar de fazer gestos. e leituras, ou vocês podem se vestir adequadamente com gestos e leituras do cenário. E dançar um samba. Há também a possibilidade de os estudantes apresentarem em formato de vídeo. Do quê? Não sei. Gravar a bodega toda. Ok? É isso aí. A aula de hoje é isso. Bom, pessoas, temos aqui quatro minutos. Cinco, na verdade, menti. De aula aleatória. Eu vou fazer só essa primeira parte. É a primeira aula. Falei de resenha, de paráforas aqui. Resenha fica para a aula que vem. Também, para a próxima aula, não sei quando dia que vai ser. Se não me engano, vai ser dia 7 de março. Porque a aula do dia 28 vai ser feriado, então não vai ter aula. No caso da outra turma, eu acho que vai ter, então eu vou adiantar horrores na outra turma, então eu vou continuar a resenha na outra. Ele vai cair no dia 23 aqui para mim, depois no dia 2, e depois no dia 9, então eles vão estar adiantados, provavelmente. Faz parte. Eu tenho que ver qual o dia que vai ser feriado, e como é que eu vou funcionar as feriadas de farnaval, carnaval, de cair nesse começo de março. Eu não sei como é que é as feriadas, eu vou descobrir. Mas, por agora, é só. Classe, turma, gente do OBS. Não tem mais o que falar aqui. As piadas idiotas, a narração besta, as piadas sonoras, as piadas idiotas, e mais idiotas, e mais idiotas, mas vai ficar tudo, né? A recordação de quanto eu não gosto de fazer essa aula. Essa aula me deixa insuportavelmente irritado, e isso aqui só funciona porque eu estou puto. No decorrer dos próximos, uma hora e meia, eu vou ficar aqui de plantão. porque eu preciso ficar apenas escrevendo aqui, load, plantão, blá, 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 enter. E é isso aí. E a galera que lê, leu que no dia 21, 2, em tal horário, eu estava ali, plantão, e gravando a tela em branco do PC. Porque, sim, para dizer que eu estava aqui, eu acho. Bem, enfim, é isso. e para enrolar um pouco mais, falando lentamente, eu vou para a aula por aqui, e vou escrever aqui um negócio para escrever, e é isso aí. Ok? Bem devagar. 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 Ok. Devagar. Então, temos aqui, 2 minutos, 3 minutos. Lentamente passando o tempo. Tem de pessoas, então, voltando para o método normal de aula, a gente fala. Leiam a bodega do PDF, se puderem, acompanhem os vídeos aqui, se puderem. Nas próximas uma hora e meia, eu vou estar aqui de plantão, não vou estar... Se vocês comentarem, eu falarem alguma coisa, que eu vou ver, né? Mas não vou estar de... Vou estar de alma só, não vou estar de corpo, não. Vou estar de corpo, não vou estar de alma, não sei. Mas eu não vou ficar aqui pagando palhaço em uma hora e meia, não. Eu não vou abranger mais conteúdo, não. É uma aula só de pagação de mico, de elaboração de piada idiota, de um humor que fala sem senso de humor nenhum. Como vocês veem, eu falo tudo sério. Eu não falo com gracinha na voz. É sério. Porque eu estou puto, de verdade. Então... É o seguinte. Bom, o BS já parei, vou parar agora o BS. Até mais, pessoal do BS. Falou... Tchau, 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 tchau. Falou.